Através da gratidão, a magia da iluminação acontece. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E retornando à leitura do quinto dia, estamos no décimo terceiro dia, o último dia da Onda Encantada do Espelho Magnético Branco. Hoje, o Kim 130 Cachorro Cósmico Branco traz o poder do coração e fala sobre o voo mágico, qual é a saída, como aumentar a minha alegria e o meu amor. E o Cachorro Cósmico Branco representa a lealdade, a nobreza, a fidelidade incondicional. Enquanto o tom cósmico nos leva a transceder à lógica do tempo linear e expandir para o tempo radial. Essa combinação de energia é capaz de nos trazer uma profundidade nas sensações e informações mais íntimas e direcionadas que estão dentro da inteligência viva no momento. No tom cósmico transmite a essência pura do viver, o agora no santuário do coração. E o mantra Kim é, persevero com o fim de amar. Transcedendo a lealdade, celo o processo do coração. Com o tom cósmico da presença, eu sou guiada pelo poder da intemporalidade. Aqui e agora, se faz necessário estar plenamente conectado no serviço com humildade a tudo que o rodeia, a fim de que você manifeste a conexão do seu mestre interno que habita no seu interior. E se a humildade não for cultivada, bem como o desapego ao poder, carência e a necessidade de controle não for realizado, você não vai cumprir o propósito de se integrar com a mente límpida e ilimitada do cosmos. E somente quando você conclui esse desapego e se entrega ao servir desinteressado, é que você acessa a energia secreta, sagrada e poderosa do coração, a qual lhe concede o auto-amor necessário para que seja leal consigo mesmo e com os outros. E é através dessa lealdade que você vai estar apto para receber as bênçãos que a transcedência acima lhe reserva. E é importante lembrar de evitar criar expectativas e esperar a lealdade do universo se você não cultiva dentro de si mesmo. Hoje, ame e se ame partindo do condicional rumo ao incondicional e entregue-se a gratidão em tudo e por tudo. Respire no seu portal do coração, tocando essa energia sagrada, portanto, toque no seu coração e diga, esse é o meu coração, esse é o meu coração sagrado, ele é mais do que um órgão físico, é um portal de conexão com a energia divina sagrada. E inicie a escolha consciente de deixar para trás qualquer angústia, carência e mágoa. E transmita ao mundo o seu salto quântico na plena energia amorosa do agora sagrado. Da sua real natureza que se enxerga plenamente unificada a todas as formas de vida, perseverando no amor, o qual é o princípio unificador e coerente que transcede e está inesperado em tudo, expanda-se em todas as dimensões e lembre-se, a presença é o fio que conecta tudo na vida. A presença da vida é o que todos nós compartilhamos, a força vital universal que une todas as coisas, a presença do espírito, a presença do amor, a presença do seu eu cósmico. Hoje, pergunte a si mesmo, eu estou presente em todos os momentos? Eu me sinto satisfeito ou satisfeita na possibilidade de transceder todas as limitações e perseverar através das ondas da vida, estando totalmente presente durante toda a minha existência? Como é que é isso para você? Olha como é importante a gente parar e refletir. Queridos e amados Kings, a todo instante nós temos a oportunidade de transceder supostas limitações e elevar os nossos pensamentos para além dos comportamentos condicionados. Estando presentes, expandimos e sentimos as nossas relações com a vida e passamos a entender o sofrimento como a beleza da evolução humana, encarando a vida como uma eterna jornada. Honre cada ser com coração nobre, dióque e celebre a honra de se tornar um instrumento do amor. Em Laqueche, eu sou o outro você. Ah, Rô! Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com aquelas pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, você vai ajudar mais e mais pessoas a expandir a sua mente e o seu coração. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante e especial para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.